Música Como é que tu vai olhar para um rei e vai falar que ele é faixa preta e sabe brigar? É verdade É que ele é uma madilha, não é um homem? E esse, voltando ali um pouco para essa nossa atmosfera do jiu-jitsu, né cara? Esse contato que você teve com um grande mestre, Hélio, né? É, eu inclusive estou no livro do Carlos Gracie Porque o Carlos Gracie é o seguinte, ele fazia uma parte alimentícia que ninguém fazia A dieta Gracie é uma coisa muito boa Eu estou até entrando nessa de novo É, água de coco, mamão, cremelino, mel e queijo É uma delícia Pegar o mamão, botar uma água de coco, um requeijão e um mel Ou então adoça com tâmaras também, que é muito bom Eu fui muito à dieta Gracie Eu frequentei, porque depois que eu conheci os Gracie Eu fui descobrir que eles moravam em dois prédios depois de mim, na Avenida Rui Barbosa Eu morava lá no Flamengo, na Avenida Rui Barbosa, que era a Vieira Souto da época Os dois bairros mais caros eram a Urca e a Rui Barbosa Eu tinha uma casa na Urca E depois minha mãe vendeu a casa com piscina Uma casa boa com piscina na Urca E depois eu morava em um apesão na Rui Barbosa Lindo, diferente para o açúcar Da Edifício Mursa Até hoje eu me lembro do nome do edifício Edifício Mursa E cara, eles moravam em dois prédios depois E ali morava a maior galera Só gente boa morava nessa rua Foi quando eu conheci a nata da sociedade brasileira Aí o Relson um dia me chamou para pegar onda Foi o maior prazer Aí eu tinha um chavetinho amarelo de 77 Aí peguei Relson e Petit Era eu, Relson, Petit e Popovic Aí os irmãos tudo O Rickson era garotinho Nem pegava onda O outro também não pegava onda O Royder não pegava onda O Royder morava lá também Quem morava lá era na casa do tio Hélio Morava Rollis Gracie morava lá Rolion morava lá Rolion Relson Rikson Morava todo mundo Rolion Era uma fazenda aquilo lá Parecia até aquela casa de Petrópolis Que o tio Hélio tinha Você perguntava também? Pô, claro Se eu te contar um acontecimento do meu lado Tu vai rir pra trás Eu saí pra ir lá no mato Fazer uma parada, né Pô, velho Tava uma pangada Me esperando lá na porteira Com o carro Com o farol fechado Falei, pô, ninguém vai ver Vocês sozinhos daqui Meu irmão Tinha uns fila Uns cachorros enormes O tal do Bumba O que eu corri do Bumba Olho do Bumba Eu olhei Bumbinha, Bumbinha Bumbinha é o caralho Bumbinha veio atrás de mim Eu vazei Lá não podia sair à noite Lá era pra ir pra lá Treinar, ficar lá Alimentação lá Era igual a exército Tio Hélio era o maior barato Aí deixa eu contar lá Da Rui Barbosa Aí comecei a frequentar a casa O tio Hélio Chegava de manhã pra surfar Ah, vitamininha De melancia Melancia com torrada e cremelino Hoje não tem nem mais o cremelino Como é que é isso? Cremelino é um catupiry antigo Que parou de fabricar Ele lembra Aquele mais velho lembra Aí cara Várias vezes eu fui ansiado com o tio Hélio Porque eu tinha uma picape branca A C10 E tinha que fazer as compras Da família Vamos lá Compra da família 40 caixas de mamão papaya 25 melancias 10 caixas de tâmara 5 caixas de requeijão cremelino 40 engradado de goiaba 20 engradado de figo E um caminhão de água de coco Puta que pariu Não vai lá na picape Era isso que a gente comprava Eu falei Cara, aí vai sobrar Não tio Hélio Vai levar pra você 2 caixas de mamão Uma melancia 2 queijinhos Eu falei Tá ótimo tio Hélio Aí me ensinaram a fazer a parada Comecei a tomar essas vitaminas Pra tu ver Meu irmão pegou a hepatite Eu sou a faixa preta do Rórim Minha irmã era a faixa preta do Rórim Lá na cidade Na Rio Branco O Carlos Greci curou meu irmão Com chá Demorava um ano Pra curar a hepatite O Carlos Greci curou meu irmão Em 3 meses Com chá Dado o Pará deles Porque minha família Também é do Pará É Eu sou paraense E migramos pra Amazônia Porque a nossa área comercial Era em Manaus Nossas empresas Eram todas na Amazônia Madeira Refinaria Borracha Meu tio era deputado federal É O Isaac Abraão Jacó E Samuel Tudo judeu Será que é judeu? Mas com muita dignidade Fizemos a primeira sinagoga A gente sempre foi Eu frequento a sinagoga Aqui de Axel E cara Eles fizeram Eles eram no Pará E no Pará tem muita erva Sim Os índios Já passaram por Carlos Greci E o Carlos Greci Se inteligente pra caralho Pegou aquela cura Dos índios Que botou a galera Deu certo Você curava a inflamação Com três Três dias Você treinava Estava totor torto Passa essa pomadinha aqui Esmagava uma planta Passava um creminho Passa isso aí Você está maluco Seu Carlos Tá bom Vou passar E estava certo Você teve então Essa conexão aí com o Carlos Greci Muito com o Carlinhos Greci Também Porque o Carlinhos Greci Também morava na casa do tio Hélio Lá na Rua Barbosa Antigo Tereíba De Teresópolis O período do Carlinhos Greci Era Tereíba Tio Crólico Tereíba Rossiã Eu me dava com a família toda 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 Uma vez o tio Robson Me arrumou uma briga Deu uma merda Do caralho Não posso falar Antes não Vamos te escrever Que eu estou lá Que eu vou me matar também Estava na boate Saí da boate O tio Robson Chegou com a tia Vera Sabar Os caras ali Mexeram com a tia Vera Falei Vamos lá agora Pegou o Cacá Dentista Que é a faixa preta Da antiga Pegamos mais o Gal Mais uns dois ou três Fomos lá Na Parana Primeira coisa Eu fiz Foi segurar Tudo que todo mundo tinha na mão Falei Vamos tirar tudo Das mãos dos meninos Tio Robson Mano a mano Fez uma E o tio Robson Pegou o cara Deu uma baiana Jogou no chão E fez lá E o cara Irmão Deu uma merda Isso Deu uma merda O cara Era poderosíssimo Uma merda Mas são coisas Da primeira igreja Que acabou Verão no Marques também Depois que o cara Viu que o cara Era igreja Mais de 200 pedidos Hélio Vigio Eles tinham muitos amigos Poderosos Hélio Vigio Pedro Valente Seu João Plástico Aqueles caras Ladado Marimbais O Carlinho Emaia Era uma turma De perigoso Rapaz Tinha lá o pessoal Do Cabral 1500 Que o Rolles Andava ali no Cabral Junto com o Reison Como é que tu vai olhar Para o Reison Vai falar que ele é faixa preta E sabe brigar É verdade Aquilo é uma madilha Não é um homem Ele anda cabildão Doidão Porque quando eu briguei Com o Rolles O Reison Era muito amigo Do Arthur Vigílio Neto Que é presidado Lá de Manaus Eles são muito amigos Dos políticos Todos A relação deles É muito forte Até com o próprio Sérgio Desveita Também que é advogado Foi a faixa preta deles Eles tem um meio Político muito forte E o Arthur Vigílio Neto Andava Ficava o Reison E o Arturzinho Andando de bicicleta Paquerando ali nas ruas E eu comecei a ver Eles no Arpador Me olhando O Arthur Vigílio E o Reison Falei O que esses caras Estão querendo comigo Isso é uma madilha Malandro Não deu outra Quando eu cheguei Na academia igreja Estava o Reison Lá me olhando Ele sabia Que eu estava na igreja Esse cara Não tinha certeza Porque tu é a cara Do Carlinhos Reison Tu é a cara Do Hillion Do Hillion Que estava no sul Junto com o Crohn Sim, sim Eu criei Esses gerados todos Todos eles são Criaminhas Eu sou mais velho Legal Eu era nível Rollion Rollis Helso E esse lance Do acidente do Rollis Ali, né Já que você falou Também que você Levou o Rollis Para Para o voo livre Como é que Como é que foi Assim Esse Esse lance Dele Queria voar Naquele Enfim Eu não sei exatamente Como foi O acidente Mas o que chega Para a gente É que talvez É o seguinte Irmão O Rollis Chegou Em Mauá E aquele cara Temperamental Gosta de fazer tudo Não tem medo De nada E o Rollis Era igual O Pepe e o Hortonsena Os três se parecem Se você botar Hortonsena Hollis e Pepe E Medina É a mesma merda Batendo a vitamina Medina Hollis e Grace Pepe e Hortonsena Vai dar Vai dar uma coisa só Então não dá Para explicar Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri